Olá, o TV Campos Entrevista de hoje está no ar. Hoje conversaremos sobre o nono ciclo de palestra e dia de campo em Pecuária de Corte, evento promovido pelo Laboratório de Evolvido Cultura de Corte, juntamente com o Departamento e com a pós-graduação em Zotecnia aqui pela Universidade. Conversaremos com o Ivan Brondani, que é professor do Departamento de Zotecnia, e com o Luiz Ângelo Pizzucci, que é doutorando em Zotecnia também pela UFSM. Professor, o tema dos ciclos de palestra da Zotecnia tem variado bastante conforme passam os semestres. Qual é o tema dessa edição? Essa edição tem, por particularidade, trabalharmos em cima da raça Brafor, uma raça bovina com boa produção e que, de acordo com nossos estudos, projetos importantes e que estão sendo conduzidos, ainda não terminaram, mas já estão mais para o final, vamos colocar para o público o que se obteve em cima desse estudo. Claro que ele foi principalmente executado pelo nosso doutorando e também professor do departamento, que está fazendo direitinho como tem que ser feito. E, além de palestras, anteriormente à explanação desses resultados, palestras que serão proferidas por pessoas de renome, não só no Estado como no país. E que, certamente, o público será muito bem, vamos dizer assim, ele vai aprender muito com esses palestrantes, então é a vez de aproveitar esse evento. É o nono, todos os outros tiveram, os anteriores tiveram assuntos diversos, e a gente procura atender no melhor que podemos ao público, e fazendo justiça, fazendo uma coisa muito democrática, que é atender ao público, já que estamos trabalhando com o dinheiro público. É dinheiro público que é investido em pesquisa, e estamos pesquisando e estamos estendendo também. Pizzuti, um dos fatos interessantes sobre esse ciclo de palestra é que o público não é somente da área científica, acadêmica, também vem muitos produtores rurais. O que vocês consideram, qual a importância vocês consideram desse fato? A presença dos produtores também? Não, essa presença dos produtores, ela é de fundamental importância para nós. Porque nós saímos de dentro da universidade, nós passamos as barreiras da universidade e vamos até onde essas pessoas que realmente hoje estão inseridas nos meios de produção, vão estar fazendo uso das tecnologias que aqui nós demonstramos e aqui nós explanamos para eles. Porque só dentro da universidade eu acredito que o evento fique muito restrito, somente esses acadêmicos que vão receber essa tecnologia ou ter conhecimento e ainda tem um tempo de formação para chegar até depois o produtor. Então, dessa forma, nós trouxemos o produtor, ele se sente interessado em cima dos assuntos e vem até nós observar o que está sendo feito, ver os resultados, fazer questionamentos e sempre vendo também na parte prática, sempre um dia de campo. Então, é fundamental a participação dos produtores para nós não ficarmos somente a nível acadêmico. Professor, qual é o motivo da escolha da raça Brafford e também dos temas de pastagem e confinamento? Qual é a relação com a conjuntura da pecuária hoje na região sul do país? Nós temos várias raças que se adaptam nessa condição de meio que hoje temos aqui, o Rio Grande do Sul, mas a gente não vai conseguir pesquisar todas ao mesmo tempo. Então, agora é a vez da raça Brafford. Já houveram outras raças e no futuro vamos usar, pesquisar e estender estudos de outras raças. Então, a raça Brafford é uma raça sintética, uma raça altamente produtora de carne e nós aprovamos, com o trabalho do nosso doutor Andro Pizzucci, aprovamos um projeto importante junto a Faperx e o laboratório, então, foi em busca de parcerias e buscou, então, a Associação Brasileira de Erfro e Brafford, que prontamente atendeu, cedendo animais para pesquisas. E hoje nós estamos já no final dessas pesquisas aí, que são muitas, inclui pastagens, inclui confinamentos, em três fases distintas que o Pizzucci tem conduzido e muito bem conduzido com a equipe, é uma equipe grande de alunos, nós não temos funcionários, lá são só alunos e trabalham muito bem e com alta confiabilidade. Então, esta raça e essas condições de criação que estão se coletando dados científicos, este é o momento. Mas é o momento certo, onde nós temos muitas informações para repassar as pessoas de interesse, sejam alunos, técnicos, produtores e demais interessados. Pizzucci, qual é a metodologia de um dia de campo das pesquisas do Laboratório de Bovinocultura de Corte? Qual a metodologia de como serão apresentadas os resultados da investigação para os produtores e demais interessados? Geralmente, quando o laboratório realiza o dia de campo, nós fizemos a explanação dos resultados, muitas vezes, lá no próprio laboratório. Então, nós vamos em estações, que nós chamamos, cada trabalho situa-se em determinado local, então, é o que nós chamamos de estações. Então, cada estação vai ser apresentado os resultados daquele trabalho que está em andamento. Este ano, nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos proceder todas as palestras pela parte da manhã e da tarde, aqui no auditório do CCR, até em função da condição de clima, o sol muito forte pode prejudicar o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, vamos fazer uma explanação no local bem agradável para o pessoal. e depois, posteriormente, no final da tarde, quando nós já vamos ter esse sol mais ameno, agora em janeiro, nós vamos, então, subir ao laboratório, se nos deslocar, na verdade, até o laboratório de Bovinocultura, e lá vamos visualizar em loco os resultados que foram aqui demonstrados, e fazendo sempre uma discussão em cima desses resultados, daí o pessoal consegue visualizar melhor, não ficar só nos números que vai ser apresentado, e assim associar esses números com o desempenho dos animais que eles vão poder observar no laboratório. E daí, sempre a gente gera discussões, abre para questionamentos dos produtores, dos alunos, para fazerem suas colocações, suas dúvidas, em cima daquilo que eles estão visualizando. Sim, e Pizzuti, os palestrantes são de quais áreas e quem são também os palestrantes? Os palestrantes são da área, basicamente, de bovino de corte, todos relacionados com bovino de corte, algum mais direcionado na parte de nutrição, mas nós temos, então, como palestrante, o mestre, o médico veterinário e mestre Bernardo Augusto Petter, que é da Agropecuária Cati, uma agropecuária de renome aqui no estado e também que faz parte de uma grande conexão que trabalha no nível de Brasil, na questão de produção de reprodutores, selecionamento de animais adaptados para determinadas regiões. Esse é um dos palestrantes, depois nós temos o médico veterinário Walter Petter, que é uma pessoa reconhecida, não só aqui no estado, também a nível nacional mesmo, como um grande produtor, que é da instância Guatambu. E pela parte da tarde nós vamos ter a palestra do médico veterinário e mestre também, que é o João Arlindo, que é da empresa Nutrifarma, uma empresa parceira nossa nesse experimento que estamos realizando, que tem um conhecimento muito bom da parte de confinamento, alimentação em confinamento, nutrição, e vai estar abordando alguns aspectos de importante relevância dentro desse contexto. Depois vamos ter a zootecnista Perla Cordeiro de Paula, que é do próprio laboratório, que vai falar sobre a parte de bonificação de carcaça, bonificação de carcaça em cima dessa raça da associação que nós estamos trabalhando, que hoje ela tem um pagamento diferenciado para esses animais que são produzidos mais precocemente. E finalizamos depois a palestra com a exposição dos resultados por mim, a última palestra, onde nós vamos demonstrar toda a evolução que teve esse projeto que começou lá dia 15 de janeiro de 2012 e que está, por agora, findando. Professor, existem alguns subtemas dentro das palestras? A primeira palestra, que é a do doutor Bernardo Petter, ele vai falar sobre a adaptação e seleção de bovinos desta raça, raça bráfora. Como nós temos visitado como aula didática, muitas vezes a propriedade, que é um exemplo de propriedade para o mundo, e isto deu para ver que eles têm um grande conhecimento, um grande domínio nessa parte. Então, a primeira palestra sobre a responsabilidade do Bernardo será sobre adaptação e seleção. A segunda palestra, o doutor Walter José Petter vai falar muito sobre gestão. Ele tem um grande domínio na parte administrativa também, nessa parte de produção de bovinos. Então, este é o foco principal. Depois, a parte da tarde, essa parte de nutrição voltada à nutrição do confinamento de bovinos. São particularidades que serão trazidas também. E a quarta palestra, que foi o nosso colega e doutorando, vai começar, vão explanar com a ajuda de outros doutorandos, vão explanar, após mostrar como são as bonificações, vão explanar os resultados. Aquilo que a Universidade Federal de Santa Maria produziu, de forma científica, e que no futuro vão gerar muitos trabalhos científicos, que vão correr o mundo pela qualidade que tem. Professor, além da cedência de animais pela Associação de Criadores de Brafford e Ereford do Brasil, quais são as outras parcerias entre o Laboratório de Bovinocultura e a Associação? Eu diria que o Laboratório de Bovinocultura de Corte, ele adquire uma cultura, já é tradição desse laboratório, firmar parcerias com a iniciativa privada. Eu acho que esse é o grande caminho, porque alunos que lá estão vivenciam empresas parceiras. Então, foi relatado há pouco aqui a Associação Brasileira de Ereford e Brafford, onde eles trazem os animais, a gente pesquisa. Mas também tem uma outra empresa, Nutrifarma, que fez a doação e acompanhamento de ração, rações especiais. Como também tem outras empresas que trabalharam com medicamentos. Posso dar um exemplo aqui, Novartis, que trazem os medicamentos, fazem acompanhamento. E tantas outras empresas que vieram com máquinas, equipamentos, com o passar dos anos, vem trazendo, estão depositando em confiança. E com isso nós conseguimos fazer bons resultados, produzir bons resultados, bons trabalhos resultando em coisa boa. É assim que eu enxergo uma boa formação de alunos, sejam de graduação ou de pós, onde eles vivenciam a realidade, onde não se está fora daquilo que o pecuarista quer. E se é aquilo que o pecuarista quer e o aluno está trabalhando naquele sentido, este aluno tem futuro. Porque ele está saindo com muita prática. Essa experiência é salutar. Então, somos muito gratos a esses parceiros. Porque, na verdade, não estão só ajudando na pesquisa da universidade e da região, mas estão ajudando na formação dos nossos alunos, que é muito importante. Hoje, nós temos, com muita alegria, podemos dizer que os nossos doutores que saíram da universidade, dessa universidade, estão muito bem empregados em serviços públicos, já com cargos de direção. Mas por que aconteceu isso? Porque trabalharam bastante, viveram uma realidade onde a iniciativa privada veio ao nosso encontro, nós pedimos, eles vieram ao nosso encontro e deu uma ênfase na formação. Então, nós somos muito gratos a esse tipo de trabalho que a iniciativa privada faz com a gente. Nós precisamos e eles atendem. Sim. Pizzucci, eu gostaria que o senhor explicasse como funciona o Laboratório de Bovinocultura de Corte, sobre a estrutura, sobre os participantes, alunos, pós-graduandos e também sobre as parcerias, a troca de informações entre a comunidade, comunidade acadêmica, científica e os produtores rurais. Bom, o laboratório hoje está situado em uma área em anexo à universidade, com basicamente quase 450 hectares. É uma área razoávelmente grande, digamos assim, pensando em cima de um laboratório de uma única universidade, em comparação às outras universidades que nós temos no Brasil. É bem expressivo a área dele. Ele tem uma estrutura muito boa. Nós temos dois confinamentos onde produzimos bastante pesquisa em cima desses confinamentos. temos toda uma estrutura, temos uma casa onde nós acolhemos o aluno que trabalha conosco, que é uma casa para o pessoal ter onde fazer suas refeições. Se quiser ficar hospedado lá, pode ficar hospedado, claro, de um dia de serviço para outro. Tem toda essa estrutura para atender os alunos. Nós hoje não temos nenhum funcionário dentro do laboratório. Nós somos exclusivamente, o laboratório é tocado pelos professores, pelos alunos de doutorado e mestrado e pelos, principalmente, a grande importância da figura do aluno, desse aluno de graduação que hoje faz seu estágio extracurricular lá no laboratório. Então, é muito importante essa participação dos alunos. Eles recebem, muitos deles recebem bolsa, que trabalham com nós. E eles que vão conduzir todas as atividades, claro, sempre coordenados ou por nós doutorandos ou pelos professores que lá em cima se encontram dentro do laboratório. Então, basicamente, funciona assim. Nós temos todos os dias atividades lá. São realizados plantões. Então, qualquer dia da semana tem pessoas que estão atendendo os trabalhos lá, seja sábado ou domingo, não importa se faça sol ou se faça chuva. O pessoal está lá trabalhando e estão executando as atividades. Essa parte que tu me perguntaste a respeito dos resultados, como chega hoje, nós temos uma grande publicação de nossos artigos, de nossos trabalhos, nas revistas mais conceituadas aqui do Brasil. Esses são divulgados dessa forma. Também são divulgados na própria parte da extensão, como a gente pode, nos próprios ciclos de palestras, esses resultados chegam até os produtores. Tem esses resultados disponíveis nas revistas online, onde todo mundo tem acesso a esses dados, sem custo nenhum. Também esses dados chegam de pesquisa aos próprios alunos, à própria formação. E daí não a formação somente dos estagiários que lá estão, mas sim na formação daqueles alunos que fazem as disciplinas de bovino de corte e que vão visitar o laboratório e que vão ter contato com os professores que vão estar passando esses resultados a eles, auxiliando na formação. Certo. Obrigado então, Brondani. Obrigado, Pisucci. Lembrando que o nono ciclo de palestra em Pecuária de Corte ocorrerá dia 15 de janeiro, ali no auditório do CCR. tem entrada franca e as inscrições podem ser feitas no local. Esse programa de hoje pode ser assistido também no YouTube. Até mais, até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho